Alô em Aguera, tem cerveja aí? Chama na bota lá, o tri é o rei da seresta, o pipoca dos paredões, feliz ano novo gente! Acácio Cidês Se eu não voltar pra casa eu não posso viver E é que sozinho não tem uma desilusão Chama na bota A besteira que eu fiz foi deixa você E aí mamãe E hoje só resta a solidão A galera apaixonou a minha Cidês Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo mulher Giovana Toma Limate o danado Essa galera é o que? Vai, 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 vai Tem cerveja aí mamãe Tá gelada Ô máquina Simbora, simbora Errar uma ano foi eu que errei Deixa os golpes da galera, deixa os golpes O perdão foi feito pra quem sabe dar Eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão Sei que vou chorar Quem é isso comigo aí? Vai, vai, vai Viva na Toma Limate o danado Agora é o que? A caminhão Vai, vai, vai Chama na bota, menina O rei da seresta Ô máquina O que fica assim comigo, ó O amor Que foi rever você Meu amor O amor Deixou sentir você perto de mim Torre e som O amor Que foi rever você Meu que? Meu que? Chama na Toma Acho Danado Essa aí galera é o que? A caminhão Tem cerveja aí? Ih, tá gelada Chama na bota, vai Atira, covarde A minha galera Passe nada Feliz ano novo, gente Bom dia, menina Eu vou chegar falando na cara Que pra mim já deu Eu sou eu E aí mamãe E foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu A minha galera apaixonada Vem, vem Chama na bota, vai Eu tô pronto para responder Tudo que questiona Se meu joelho perdeu a graça Você deixa de chamar A galera Não me faltam forças pra descer Do que arritar Gabriel Simas, fora Do que me desarmou Pela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Solta a voz do coração Que nasce bem, me diz Torre e som Que te aguento é Que se for Segura a Rafa Segura a Rafa Eu fui Pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não do concreto parar Tem cerveja aí Se falar Que nascereste Pra minha galera que come É o que deu Pode beber Mas pega com o sentimento Arrocha vídeos Aqui está, simbora Eu vou chegar falando Na cara que pra mim já deu Como é que é? Como é que é? E fui bom enquanto durou Presta a vida Presta a vida Presta a vida O exe falou Que que é isso, mamã? Eu tô pronto para responder Tudo que questionar Se eu enjoei Perder a graça Ou se deixei de te amar A galera que tá comendo Uma vez, simbora Esse valor Chegou Eu senti de mim Oh, máquina E não me faltou Forças pra descer O que me desabou Pena me falar Depois de um beijo É melhor Olha aí Mas acabei Fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar A tia, cová! Sou o rei O rei da celeste É o rei da celeste O pipoco dos paredores Sandro Léo Sács Sács mais apaixonado Bora tomar uma Feliz ano novo, gente! Puxa aquela sucessa Mulherada que não tá comigo Só quem tá comendo cachaça Que vai ganhar muito dinheiro em 2024 Canta assim pra mim Agora! Puxa a mão de trás! Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Da cama O passarinho o dia inteiro De pijama Mas do outro lado da cidade A vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora? Diz, diz! Eu tô beijando Eu tô beijando Sem beijando Era pra ser você Comigo aqui no lado De pôr da paga Ser a mais de sol na casa Eu tô beijando Eu tô beijando Era pra ser você Comigo aqui no lado De pôr da paga Ser a mais de sol na casa Chama de volta A menina O pico do pão Cadê o uísque? Cadê o uísque? O régui, o régui Lembra? Cadê o régui? Bota a perda pra gente Sabe o leão do sax O sax Mas a paixão Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer E agora? E agora? Diz, diz! Eu tô beijando Eu tô beijando Era pra ser você Toda a paga Eu tô beijando Eu tô beijando Chama na volta e vem, mamãe Bora, bora, bora Toma uma, bora, bora Pode beber, vem Silva Reino Reino da Senesta Torre e Som Vem, 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 vem Mais um sucesso Pra galera que tá comendo água A Cássio Cedês Todo mundo falou Era vazio demais E aí, mamãe? Mas não houve ninguém E não que é nosso bem Eu me deixe querer Eu e você Contra o mundo Daqui pra sempre É só eu e tudo Calando a boca do mundo E onde o dia a gente chegou Diz, daqui pra sempre É só eu e tudo Calando a boca do mundo Te ama, tem o ouvido Tem cerveja aí E pra gelada Chega a volta Vem, vem, vem A Céssio Cedês Tudo que a gente gostou Daqui pra sempre É só eu e tudo Calando a boca do mundo E onde o dia a gente chegou Aqui pra sempre É só eu e tudo Calando a boca do mundo Te ama, não é o fim dos tempos Oh, máquina Pra galera que tá com o melhor É o rei da seresta Chama a volta Mais um sucesso Torre e som Você não ouve Você sente Cinco da manhã Um dia amanhecer Um litro de dreja Foi outro cê Já tá tudo rodando Eu tô pra lá Gente, gente Tô curando área Pra ligar pra ela Eu tô sabendo Que ela não vai me ver Eu tô na vaquejada Mas com a Regina E na linha E na linha O que? O que? O que é assim? O que é assim? Chorei Chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei Quando tocou a nossa música Já lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Vá Senhor Farley O rei da seresta Tem cerveja aí? Que? Tá gelada? Ô máquina Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda Deixava no correr O litro de dré Já foi o PC Já tá tudo rodando Procurando área Pra ligar pra ela Mas eu tô sabendo Que ela não vai me ver Chorei Chorei Quando tocou a nossa música Chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei E na vaquejada Eu chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei A tia Chorei Tem cerveja Viva Mais um sucesso Chorei, chorei Tem mulher Ratorosa aí Chorei, chorei Escrevi Deixar Chorei, chorei 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 Eu vejo quieto As que exerço minha vontade dentro Eu não tá pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a subir E o medo de te perder Os meus agonversos começam a pedir E quem disse que eu envio Ei, menino É hoje que eu só chego amanhã Vai, bebê, bebê Sucesso Rapaz, irmãozinho, meu sinto aqui Torrissom Na manhã, baixa de cara Chão na bala também Vai, vai, vai Foi no final De briga em briga Não vem falar Que foi falta De tentativa Não sou tu Mas Isso é mentira Baixa essa voz Que eu odeio Baixaria Comigo assim Vai, vai, vai Tô indo embora E dessa vez Sem volta Se quiser Me conhecer Agora é agora Diz É, senhor Onde Pode Lá Onde É, senhor A raiva É de banca É louca Tá Tá Tô vivo A perdida Tocada Mostra que eu tô perdendo O medo Faz exatamente Igual Como se fez Pra me perder E aí, mamãe? E aí, mamãe? Obrigado, meu prefeito. Minha primeira dama, Patrícia Galdino. Minha vice, Karine Ramos. Alô, rapaz, Vieira! Tem cerveja aí? Ih, tá gelada. Samuel, arrocha vídeos. Lucas, mega status. Obrigado, irmão. Torrisson, Breno, BCG. Joditina, se bora, meu irmão. Alô, Jefinho Barbie. A máquina, o homem que dá o meu talento é ele. Ele que faz eu ficar mais ou menos. Bote agora pra galera comer cachaça, vai! Quarto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o cabelo no olhar Logo em seguida a gente vai sentir da oposta que você Fechou seu carro Com o celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato, amor Cinco ligações E antes de descer Confere no espelho Olha no pescoço Vem se não tem um rosto Me pergunta se na roupa ficou um cheiro Me dá um beijo rápido e me fala desse E aí, mamãe? E sai da minha vida cuidando Diz! 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 Uma. Alguém. Por dentro que é Umhoram AC quantidade de bruxos Grato. Cobidão. Jogus. Alguém. Alguém. Elagumenta. Alguém. o. A. Misóoles Não averiguar É boas pessoas Alguém. A. É assim que você E antes de descer Olha pro pescoço Não é ensinado nenhum roxo Pergunta se na roupa ficou o mexer Me dá um beijo rápido e fala bem E sai da vida Beijo, amor Eu tô no pátio do posto E o cara, e o cara Ela voltou pro outro Coração aqui no puro óleo fingindo Mas trazer com a mega de alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Senhor Farley Acácio Cedês Tem cerveja aí, mamãe Quero ver a mulherada que tá comigo assim Sucesso Aceletor Costa Vamos embora Torre e som Você não ouve Você sente Um pouco mais Meu amor Se gostei Eu sou E eu sou A minha verdade Sou o pássaro noturno Quer ser meu pai Procuro entender Por quê Sem você Sem você já não durmo Nem sei voar Só me avisar E todo dia Todo dia o chão Todo dia o amor Você vai Só você E vai valer a pena Mudar meu roteiro O tempo inteiro Só você Sou o pássaro noturno Quer Porque Sem você Sem você Já não durmo Nem Sonho a viver De exigir E todo dia Tudo dia o chão Todo dia o amor Todo dia o amor Só você E vai valer a pena Mudar meu roteiro O tempo inteiro Só você E vai valer a pena E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia o chão Todo dia o amor É galera do puder É galera do puder É galera do puder É galera do puder Só você E vai valer a pena Já vi o barulho Já vi o barulho O barulho O barulho O barulho O barulho O barulho Nem sei Eu quero Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Eu fico ouvindo seus olhos antigos De uma hora atrás O barulho O barulho O barulho Tá na hora Tá na hora Tá na hora Vai, vai Tá na hora De me apresentar Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Você me faz amar Eu era um barulho Nos porta-malades Disparador de amor Me abri do de lado Ali é nada Só uma tosada Na minha boca Mudou isso Eu era um barulho Nos porta-malades Disparador de amor Me abri do de lado Ali é nada Só uma tosada Na minha boca Mudou isso Me abri do de alone Malou Na minha boca Para cuidar Chora, lindo Tá na hora De me apresentar Pra tua família Na minha boca Tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante Só um pedaço e vai, eu era um mal Disparador de alarme, abrigo de lá Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse carro Eu era um mal Disparador de alarme, abrigo de lá Perdãozou, maluco Ai, mara, querida Pra ver, quem vai pra chorar Chama, chama, oi Torre e Sol Meu maestro, São Paulo e Valdeiro O João Lucas O Iazinho Meu amor existia, eu já queria, eu desejava Sonhava, tanto, tanto um dia ter Um amor assim como você E aí, mamãe? Ter o sol na companhia da metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar Só a noite espera E noite e dia Essa vida vazia Se achou, cara Sem você Depois que o destino cruzou Seu caminho comece E foi E o meu coração sentiu Quando o dia Se apaixonou E eu Te acabei Me neguei demais Não mereço essa saudade Eu só não queria agonia de estar Madruga na fria Só a noite espera Fazia se te amar Se você pudesse um dia Se eu Bota uma Depois que Seu caminho comeu Seu caminho comeu E o meu coração te viu Quanto de mim Se apaixonou E eu Te acabei Me neguei demais Não mereço, não mereço A falta que Você me faz Senhora, senhora Senhora, senhora Oh, Marquinha Oh, Marquinha Oh, Marquinha Tem cerveja Segura, segura, segura Segura, segura Será, será Será que já me esqueceu Quem foi Eu preciso só saber Tem cerveja Quantas vezes eu falei Beijo Beijo Pra que você Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Como é que é Sim, 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 sim Fala comigo, mano Diga pra mim Aonde está E diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor O que é que é isso É o rei da solista Tem mulher solteira aí Ei, Marquinha Torre e som Eu pegar esse avião E deu saudade Mas ele já só deixou Mas ele já saiu do chão Só queria Quem tá comendo Cachangueira Não é assim, diz Que eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu confesso Que chorava Com saudade De ver Você Me escutava Só queria Eu amo A galera que tá comendo A besta Eu confesso Eu confesso Que eu amo Eu amo Toma Toma Eu amo Eu amo Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Toca aquela sangrão Venha Venha Eu quero Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Ei, rapaz Vamos misturar Vamos misturar Não sei o que que eu faço 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 Ele tá com a boca ocupada Eu amo 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 A máquina, a máquina. Tem cerveja aí? Ô, gente. Simbora, simbora. Minha galera de Agüera que tá comendo cachaça. Gente, onde tudo começou foi aqui, ó. Posso? Ó, eu vou botar aqui. Vem cá, vem cá. Filma aqui. Gostei disso aqui, viu? Eu quero um desse dele. Quero um desse. Venha, venha. Vem pra cá, venha. Onde tudo começou foi aqui. Início de ano 2023. No taclado, eu com cabelo louro. Galeguinho. Galeguinho. Ô, luz da terra. Torre e som. Você não ouve. Você sente. Se eu não voltar pra casa, eu não posso me ver. E é que sozinho, eu não tenho nem de nos anos. A besteira que eu fiz. E eu sorrisse. A solidão. Como eu fui magoar. Como eu podia esquecer. O amor que me deu. Cante comigo, a primeira, vai. Vai, vai. De van lá. De van lá. De van lá. De van lá. Essa galera é o que? 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 Vai. Tem cerveja. Tem cerveja. E o perdão foi feito pra quem sabe dar. Tem cerveja. Tem cerveja. Tem cerveja. Tem cerveja. Tem cerveja. Vou voltar pra tudo que ela vê. Ao chegar no cordão, sei que vou chorar. Um beijo, mulher. Um beijo, mulher. Um beijo, mulher. De van lá. Ó. A arte da sua vida. Agora é o que? O que? Há bem louco. Ô, de... É o rei da semestre, menino. Pra galera que tá tirando pra chá. Amor. Que foi rever você, meu amor. Amor. Deixa eu sentir você perto de mim Tem mulher solteira aí? Bora tomar uma? Bora tomar uma? Meu saco, vem aqui pra frente, vem Bota aquele solinho, vai, aquele solinho Mega status É, menino, vocês estão ligeiros, rapaz Vocês estão ligeiros Vem aqui, Márcio, vem Mulher do cabelo comprido Maior que o seu cabelo Chega do seu amigo Amar seus defes Eu mudo de casa Caso você mude Então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, senhor Eu mudo de você Eu mudo de você mudar Quanto mais simples, mais alegre Até as festeiras abrigos Eu mudo de você Eu mudo de você mudar Eu tenho medo de você mudar Que o que o homem não come de colher Rapadura, melancia Perereca de Torre e sombra Oh, máquina Dê um lá maior, vai Acácio Cedes Meu ex-amor, se não for ter de mim Tê-me, 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 tê-me Que segunda-feira E atendo o vídeo E segunda-feira Termina Nossa Então toma aí Amigo, pega essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Entregue, não diga meu nome Você sabe como é Amigo, sem ninguém por pé Seja bem discreta pra falar como é Como é que é, Juan? Marca a mão Retro, 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 vai Ah, meu amigo Vão ao encontro dela Vem na casa dela Chama a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex-pandor Ah, meu amigo Vão ao encontro dela Se preciso for Vem a calcinha e diga que seu ex-pandor 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 Eu fui um trouxa Que não me peguei Volta de amor, pois a volta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não entras Oi, bandi Sobre o Lima Sabe quando a gente tem que dar um relacionamento Que sente marinho Obrigado, irmãozinho, tamo junto Sabe quando a gente Chamou por na cidade Desculpa, meu Deus Vem, já fiz isso A galera que sabe quando a gente tem um amigo, hein E eu já Vem a calcinha e diga que seu ex-pandor 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 E eu tento mais dar uma calcinha e diga que seu ex-pandor O que é o que, rapaz? Só acha o que, rapaz? Só acha a hora igual a de mim Diz Oi, bandi Desculpa, a garante, mal, meu Deus, saudade Eu disse o que Eu sou, saudade Que do meu levante, meu amor, pois a volta de maturidade Oi, bandi Só acha o que, rapaz, meu Deus, saudade Eu sou, saudade Eu sou, saudade A vovó ali, ó O baque pra te buscar ainda não é tão Eu sou, maestro Sandoima O sax mais apaixonado no Brasil Respeita lá Respeita essa live E já acordei A vovó pela cidade Tem cerveja aí E eu tento mais dar uma calcinha e diga que seu ex-pandor Aumenta, aumenta a ponte No meio Só acha o que, rapaz? Canta assim pra mim Diz Oi, bandi Desculpa, a garante, mal, meu Deus, saudade Eu te judei Eu fui um trouxa Hein, senhor, beija aí Oi, bandi Eu fui um trouxa E nunca vai poder, amor, pois a volta de maturidade Vamos aqui pra te buscar Eu fui um trouxa E nunca vai poder, amor, pois a volta de maturidade Hoje eu queria ser Passada de maturidade Vou girar, vou girar Já fica atindo o som pra dançar na sua corrida E te deixar na mão E aí, mamãe Queria ser de segurança E não se esgotar do seu nome, não tá na pista Queria ser um cara que vai chegar em você E suas amigas com você E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer E não se esgotar do seu namorado, moça E nessa hora vai E nessa hora que cê vai sair E me liga quando me busca E me liga quando me busca Se eu não me perdoa Você tem namorado, moça E não se esgotar do seu namorado, moça E não se esgotar do seu namorado, moça Queria ser o cara que você E aí, galera do fundão E aí, galera do fundão E menina Em busca Te amo Te perdoa Você tem namorado Você tem namorado Você tem namorado A Cássio Cedes Segura, segura a porta, segura Vou convidar essa mulher agora Minha cantora Tá arrasando corações Não só do público, mas de um menino Aqui em cima do palco Kelly Já com você, viu Vou tomar um agora te ouvindo Quer o microfone, quer o meu E aí, Rodolfo Pode puxar que é sucesso, meu filho A Cássio Cedes Não há amor para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontraram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente Quem tá comendo água cantando, vai Me fere Me fere Me foge Me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere Me risca De amor Me foge Me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Quais as armas que encontraram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Solta a voz Solta a voz E tenta bem alto pra mim Assim vem Me fere Me fere Me foge Me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere Me risca De amor Me foge Me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Mais sucesso pra vocês Essa machuca Essa machuca de mim Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha uma pessoa Foi sempre a tensão De traição Eu beijei o solteiro De aliança no bolso E ninguém me contou E eu me morri E só fui desfumir Quando já tava gostoso Quando já tava Colar do meu pecado Até o meu esforço Mas cansei Eu cansei Eu cansei Eu quero te ver Igual dois dias de tibus Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser Secreto de ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser Secreto de ninguém Puxa, meu Deus E só fui desfumir E só fui desfumir Quando já tava gostoso Quando já tava Colar do meu pecado Até o meu esforço Mas cansei É o fim de nós Mas depois De um ano esforço Sempre me busquei Só quando tô indo Cansei de te Beijar no caso Se eu achar doido E é na hora que tá É sempre correndo Lá quando Guardo de merro Igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser Secreto de ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasce pra ser Secreto de ninguém Obrigada, gente Beijo no coração de vocês Obrigada, obrigada Alessio Fale Alô, Kelly Oh, Kelly Oh, Kelly A igreja não aguenta Olha o coração dele Chega pra dar assim Na camisa Ah, miserável Declaração de amor Ô, Kelly Ô, Kelly Vou fazer o casamento Aqui agora Bora Bora, David Fazer o casamento aqui, David David Agradecer aqui Meu prefeito Maru Vieira Que festa linda Obrigado, minha gente Minha primeira dama Patrícia Galdino Meu vice Carine Ramos Minha vice Rafaela Vieira Alô, Rafinha Oh, três Bora Samuel Samuel Arrocha Lucas Mega status Sembora Acácio CDs Quanto eu pago Aguardar do quarto Vai secar do cabelo Olha Em seguida A gente vai Sentindo a cor Celular da mão E o olhar de arrepentido Em graça Porão doze mensagens Cinco ligações Fez de E a gente desceu Confere no espelho Olha pro pescoço Pega uma cassina Arrocha Pra me conhecer Me dá um beijo rápido E me fala do ex E ainda mais? Sai da Sai da Sai da Sai da Que tá Cuidado Que nasci Eu tô no pátio Do pastor E o que? Um pro outro Me dá Voltão pro outro Coração Coração Eu fiz E do costume Diz Mas Trancear Com E Quando alguém Não pode Ter esse homem Não pode Ter esse homem Tem certeza aí Tá gerada Ô Máquina Coração Da Coração Da Coração 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 A Coração Olha pro pescoço E pergunta se na roupa me vão mexer Me dá um beijo rápido E o parabéns E aí mamãe Sai da minha vida Quem é do Que nasci pra mim agora Vai ver Eu tô no pátio Do pastor Coração aqui no puro ar eu fingindo Não pode desiúme, é tanto que eu posso Coração aqui no puro ar eu fingindo Mas trazer com bem não pode desiúme Não pode desiúme Vai, vai, vai Atire, colega Alô, Anguera! Gente, eu quero agradecer o cara de cada em vocês Obrigado meu prefeito, Mauro Amigo de Rafaela, obrigado Rafaela Ó gente, vou ficando por aqui fazer a minha última O que vai vir agora aí é meu sim? É meu sim? É Murilo, Murilo! Cadê tu? Sacaninha! Vou tomar uma agora mais tu aí, viu? Alô, Murilo Bregão! Simbora Máquina! Ó gente! Gente! Vou fazer a última aqui pra vocês Obrigado de coração, Deus abençoe a todos Feliz Ano Novo! Vamos tomar muita cachaça, ganhar muito dinheiro Beijar muito na boca Quem já beijou na boca hoje aí? Quem não beijou ainda? Quem quer beijar ainda? Eita, pô! Obrigado pelo carinho, gente! Bote aquela música, vá! Acácio Cedês Pode entender agora todo mundo ao seu marido, viu? Simbora, simbora! Ô, três! Sucesso! Hoje eu saí de casa cruzando É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma, amê! Esse é churrasco, oh! Uau, uau! E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Cuida assim pra mim! X! Por ela! E o que é? Eu virei pra dar uma agora Vem comigo assim, ó! Só as ondas, só as ondas! Diz! Oh, rosa! Oh, rosa! Oh, rosa! Fogem comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Ei, mamãe! Oh, rosa! Oh, rosa! Jamais! Fogem comigo se hoje eu ganhar Nesse site de apostas Mas as malas, irmãos Tem cerveja aí! Obrigado, gente! Deus abençoe a todos! Fiquem com Deus! Até a próxima! Ô, Martina! Oi! 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 Fui! Torre Som! Você não ouve, você sente! Ó! Fechade! Hein! Tchau! Tchau! Vem! SeEEFEJA! We can't check in! hmaelihi niche... Dubai! Amém. 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 Amém.